Boa pessoal, se vocês tem um problema no game looping que não conseguem lançar o vosso jogo, esta pode ser a solução. Obviamente existem muitos tutoriais em que vos dizem para desinstalar o jogo, voltar a instalar, mas passado um jogo ou dois, ele volta outra vez com o mesmo problema. Neste momento eu estou a tentar abrir e como se vê ele não inicia. Bem, normalmente o problema é do vosso antivírus e no meu caso é o Avast e eu vou mostrar, mas se tiverem outro tipo de antivírus tentem procurar pela quarentena e fazer este processo. Eu vou abrir a quarentena do antivírus e vou verificar se existe algum ficheiro na quarentena que esteja dentro da pasta do jogo. E vou procurar uma opção para restaurar e abrir uma exceção para este ficheiro, porque o antivírus não o volta a bloquear. Ok, feito isso, fechamos o antivírus e vamos tentar novamente no game loop lançar o Call of Duty. E pronto, neste momento ele acabou de iniciar o jogo. Eu vou vos mostrar ele a abrir, só para verem como funcionou. Pronto, é isso pessoal, espero que vos tenha ajudado. Já sabem se foi útil, metam o vosso like, subscrevam e obrigado e até a próxima. Pronto, é isso pessoal.